A Folhas Mortas O Vento Passa e a Esperança Vai Desviando do Meu Caminho Fica Mentira, Triste Lembrança Ao Recordar o Teu Carinho Vai Sentir Quando a Dor Contigo Morar Vai Sentir Quando a Febre do Amor Te Deixar E Só Então Tu Compreenderás O Nosso Triste Amor Que Passou Porque Tu Poste A Sublime Mentira Entre Tantas Que A Vida Contou Vai Sentir Quando a Dor Contigo Morar Vai Sentir Quando a Dor Contigo Morar Vai Sentir Quando a Febre do Amor Te Deixar E Só Então Tu Compreenderás O Nosso Triste Amor Que Passou Porque Tu Poste A Sublime Mentira Entre Tantas Que A Vida Contou E Só Vai Sentir Quando a Dor Contigo Morar Inovador Estende Quando a Dor